O incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã de hoje e desabrigou a família. Foi na Praça 14, zona sul de Manaus. Não houve feridos. O fogo destruiu tudo. Homens do corpo de bombeiros atuavam no rescaldo. Segundo moradores, o incêndio teria começado depois de um curto circuito. As chamas começaram nesta árvore e depois atingiram a casa de madeira que ficava aqui. A família também informou que foi tudo tão rápido que só deu tempo de sair e tirar a botija para evitar uma tragédia maior. Na casa estavam a dona Débora e os três filhos. Ela só conseguiu salvar os documentos. Eu tinha chegado do meu trabalho, eu fui botar minha filhinha para dormir, descansar, dei merenda para eles. Quando a gente foi ver, estava pegando fogo, pegou na albeuzeiro, começou a queimar tudo. Quem vive por aqui ficou assustado. Esta moradora conta que os vizinhos não ajudaram a apagar o fogo. O motivo? A falta de água. Acordamos sem água na comunidade e foi lamentável. Não queria ajudar e não poder por conta desses imprevistos que aconteceram. A defesa civil esteve no local. Um relatório deve ser encaminhado a SEMAG, órgão responsável pelo auxílio-aluguel. As causas do incêndio vão ser investigadas. O ministro interino do trabalho reúne hoje e amanhã aqui em Manaus com superintendentes e chefes regionais. O encontro começou no dia em que a nova ministra tomaria posse em Brasília, mas foi impedida pela justiça. Eles se reúnem uma vez por ano para discutir assuntos de interesse do trabalhador. São superintendentes regionais e chefes das sessões ligadas ao Ministério do Trabalho. Mas dessa vez, o encontro coincidiu com a data da posse de Cristiane Brasil, a nova ministra do Trabalho, que seria hoje em Brasília, mas foi adiada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa questão está sendo muito bem tratada pela Advocacia Geral da União. Eles é que têm expertise, técnica e competência funcional para fazer isso. Elton Iomura é secretário executivo do Ministério. Foi indicado pelo pai da deputada federal Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, do PTB. Faz duas semanas que ela tenta assumir o cargo. Existem condenações contra ela na justiça do trabalho. O encontro em Manaus foi interpretado como articulação política para que o ministro interino fique no cargo. O governo já sabe que o ministro interino tem apoio de pelo menos 15 dos 27 chefes estaduais. Agora, a equipe de Michel Temer deve avaliar se recorre da decisão no Supremo Tribunal Federal ou se pede ao PTB que indique um novo nome para o Ministério do Trabalho. Além do impasse no Ministério, os chefes de sessões e superintendentes também discutiram a modernização do sistema. Novas plataformas tecnológicas vão ser usadas. A gente tem que tratar o trabalhador com a sua autonomia e isso está sendo permitido. Além das outras, das novas modalidades de contratação, o contrato tempo parcial que já existia, que está sendo aperfeiçoado, o trabalho autônomo que também já existia e está sendo regulamentado e o trabalho intermitente, que também é uma grande novidade, que já era uma coisa muito utilizada no exterior e agora está sendo aplicado aqui no Brasil. Além disso, a carteira de trabalho passa a ser digital, o que preocupa a Secretaria de Trabalho do Amazonas, porque existem lugares ainda sem acesso à internet banda larga. A carteira manual ainda é importante para o nosso caboclo, lá do interior, onde a internet não pode chegar. A modernização não vai ser paralisada, mas temos que observar a carteira manual, que é muito importante nesse momento para o nosso trabalhador. As discussões continuam nesta terça-feira, na Federação das Indústrias do Amazonas. Janeiro é mês de férias para muita gente e quem não viaja acaba procurando opções de lazer aqui em Manaus mesmo. Uma delas são os flutuantes e nessa época do ano o movimento aumenta 30%, mesmo com o período chuvoso. Musical vivo, família, amigos e uma vista para ninguém colocar defeito. Os manauenses sabem como aproveitar tudo isso. Márcia é um exemplo disso. Ela veio trazer a prima do Rio de Janeiro para conhecer o flutuante. A gente veio aqui para apresentar o lugar para ela, apesar de eu também não ter conhecido antes. Agora eu estou adorando, acho legal. Eu moro aqui pertinho, mas nunca vim aqui. Então é muito legal, o clima é bom demais, uma musiquinha para curtir o shopping. E os flutuantes atendem o público de todas as idades. Tem pagode e até música eletrônica. Dona Leide já é cliente fiel. Reúne as irmãs e juntas aproveitam o dia. Ai, aqui é tudo de boa, tudo maravilhoso. Eu venho para cá porque eu me sinto jovem. Só que em Manaus chove quase todos os dias e o tempo nublado tem sido comum por aqui. Mas mesmo assim, os clientes têm procurado pelos flutuantes e nesse mês de janeiro o movimento aumentou 30%. Quando o sol brilha, então fica muita gente flutuante, dá 500, 600 pessoas. Família, crianças brincando, supe, boias, vem almoçar, comer um peixinho, tomar uma cerveja gelada e curtir uma boa música. E o tempo nublado não inibe mesmo quem passa por aqui. Tem que ter vontade para poder sair de casa, porque se for esperar a chuva cair e eu sair de casa, não adianta. Tem que sair para se divertir, né? Principalmente no domingo de hoje, no dia de fora, a gente tem que se divertir. É tão bom que a gente venha com chuva ou sem chuva. Não importa, não importa. Mas antes de aproveitar o rio, é preciso ficar atento. A gente orienta todos os clientes a separar os lixos, jogar o lixo na lixeira correta, não descartar nada no rio. Trabalhamos com salva-vidas, as boias de apoio, salva-vidas, corpo de bombeiro numa eventualidade também, ficar próximo. Que bacana, né? O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui. A gente se encontra amanhã às 5h20 da tarde, ao vivo. Até lá. A gente se encontra amanhã às 5h20 da tarde, ao vivo.